Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto, nasci em Presidente Wenceslau, São Paulo, dia 4 de maio de 1950. Um ano e meio, meu pai faleceu. Meu pai faleceu muito novo, minha mãe estava, Dona Áurea, Dona Áurea estava grávida do meu irmão, do Waldir, e ele nasceu cinco meses após meu pai falecer. Infância é como de todo moleque, né? Depois a minha mãe casou-se novamente, nós mudamos pra Terra Rica, no Paraná. Lá a gente ficou um ano e pouco, daí mudamos pra Iporã. Iporã foi 59, mudamos pra Iporã. Daí sim, daí eu já tinha, até os sete eu fiquei em Presidente Wenceslau. Pra Terra Rica nós fomos, eu tinha sete anos. Aí, com dez anos, pedido da Dona Nilza, minha tia, eu, meu irmão e um sobrinho do Sr. Enio, nós fomos pro colégio interno La Salle, em Otucatu, São Paulo. Porque naquela época o ensino no Paraná era muito fraco também, então a gente foi pro colégio interno. Eu era sobrinho da Dona Nilza. A Dona Nilza, ela, o meu pai era irmão dela, o único irmão. Como ela também não teve filhos, então ela abraçou aí os dois sobrinhos, eu e meu irmão, né? Assim como o Sr. Enio, como os outros sobrinhos. Bom, no colégio interno em nós ficamos dez anos. Aí, oito anos internato mesmo. Com todas aquelas regras, aquelas coisas, foi uma verdadeira escola, né? De educação, de respeito, estudo. Tinha horário pra tudo. E em 1970 eu já era formado, me formei no terceiro científico. Aí eu saí pra fazer vestibular. Aí fiz pra arquitetura. Eu optei por arquitetura. Eu acabei fazendo em Curitiba, na Federal, São Paulo, na USP. Não teve sucesso. Aí eu fiz em Mogi das Cruzes. E eu passei em Mogi particular, Brascubas. Sempre gostei de desenho, minha vida inteira. Apesar de gostar de agronomia. Mas aí, o desenho é que pesou. Tem uma, um pouquinho, uma retrospectiva aí. Quatro anos de arquitetura em Mogi das Cruzes. Me formei em arquitetura. 74. 75 eu tava no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, fazendo especialização em urbanismo. Fiquei 75, 76. Final de 76, me formei e já fui pra Maringá. E já fui pra Maringá com um emprego garantido. Colonizadora Sinop. Foi aí que entrou, né? Sinop na vida da gente. Então, em 77, a missão foi alterar o projeto da cidade de Sinop. Comecei a trabalhar em 77, em dois lugares de Maringá. Na parte da manhã, fui convidado pra fazer parte da equipe da prefeitura que estava trabalhando no sistema viário. Ampliação do sistema viário de Maringá. Porque Maringá também tava crescendo. Foi uma, uma, um ano que, uma década que começou a surgir muitos loteamentos. Então, fui convidado pelo prefeito, doutor João Paulino. É, na parte da manhã, ficava na, um semestre só. Fiquei na prefeitura e desenvolvi o trabalho, junto com toda uma equipe, pra esse, esse trabalho. Na parte da tarde de 1977, eu trabalhava na colonizadora. E foi lá que eu recebi a missão de reprojetar a cidade. Por várias questões, o projeto anterior já vinha sendo implantado desde a fundação. E vários problemas de lençal freático, acúmulo de água. Pela cidade ser muito nova, né? Não tinha infraestrutura para escoamento de água e tudo. Que eu sugeri avenidas largas. É, avenidas de 50, 60 metros de largura. Amplas áreas de preservação, né? Lotes grandes. O máximo possível de rótulas no cruzamento de avenidas. Que facilita muito o fluxo, né? E aí, surgiu a cidade. Foi aprovada pela diretoria da colonizadora. Em 79, foi aprovado pela diretoria o novo projeto Sinop. Aprovado pela diretoria da empresa. E é tal qual a gente conhece hoje. Eu me mudei pra cá, com a família. É, dois filhos. A minha filha de quatro anos e meu filho com dois anos. Final de 85. A cidade era pequenininha. Não sei quantificar assim quantos mil habitantes, mas já tinha hospital, tinha rádio, tinha agências bancárias. Tinha um comércio já razoável. Um comércio bom até. E tava crescendo já o afluxo de pessoas do Paraná, do sul do Brasil. Não parava, né? Muito projeto. Muita concessão. Na época do projeto, um órgão da ONU recomendava, naquela época, né? 77, 78. Recomendava 12 metros quadrados de área verde por habitante. O que eles consideravam áreas verdes? Consideravam matas originais, que futuramente poderiam ser parques, hortos florestais, jardim botânico e outras atividades. E as praças urbanas. Em Sinop, foi deixado praticamente um pouquinho mais que o dobro de 12 metros quadrados. Considerando que o projeto da cidade foi calculado para abrigar uma população, um projeto original, abrigar uma população de 160 mil habitantes. Abri em 85, eu abri a Ângulo Arquitetura, que existe até hoje. É uma empresa de arquitetura e urbanismo. Eu atendia tanto a colonizadora, como arquiteto, e eu mudei de Maringá para cá com emprego na colonizadora, como arquiteto e urbanista. E tinha minha empresa também. Então, tinha muito projeto. Muito projeto na colonizadora, muito projeto na Ângulo. Sinop, hoje, impressiona até quem mora aqui, né? É uma cidade fantástica. Hoje nós atingimos 200 mil no último censo, né? Praticamente 200 mil habitantes. Mas o crescimento e o desenvolvimento é muito acelerado. Está vindo muita gente, muita empresa e é um... É a bola da vez no Brasil, né? O norte do Mato Grosso, Mato Grosso e Sinop como polo, né? A gente nunca imagina tanto, mas ela foi projetada para 160 mil habitantes. O que a colonizadora fez é o know-how da empresa, tanto nas cidades lá do Paraná, quanto aqui, é a doação de áreas para tudo que é tipo de atividade. Para a Igreja Católica, para todas as igrejas, todas as áreas necessárias de área institucional para escolas, inclusive ela construía escolas. Então, ela alavancou. Ela fazia doações para empresas que queriam se instalar mediante um contrato de baixo valor, diríamos assim, né? Porque doação mesmo não era permitida. Ela deixou 25 alqueires para a Universidade Federal. Ela deixou a área do estádio, o parque de exposição, áreas enormes, né? A quantidade de áreas verdes. Então, ela que foi a grande alavanca do desenvolvimento dessa cidade. Hoje, a coisa acontece muito rápido. A cada mês, a cada seis meses, você vê mudanças que, nossa, tanto em tecnologia como em todos os setores. Nós estamos no miolo do agronegócio, né? É o celeiro do mundo. E cada vez as safras são maiores, né? Em 2022, para essa safra aqui, já teve um incremento de quase 18% a mais, né? Nós chegamos a 300 e poucos milhões de toneladas. Então, é uma coisa fantástica, né? Todas as cidades no entorno de Sinop são cidades maravilhosas, né? Então, é isso. É viver para ver o que vai acontecer.